Ah, que isso? O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão. Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui. Fala aí, pessoal, pro primeiro vídeo do Detonado do Pato Donald de Pace, o Corai, o jogo favorito do Dan, rapaz. E fala aí, Corai. É, eu também tô amando esse jogo. É, meu, você tá uma curticina aqui, pô. Se não é curticina, eu não tá curticina. O Pato Donald tá puto com o primo dele, óbvio que o televisão não quer ligar, ó. Empolgante. Tá ficando puto, né? Pera aí, sai de PS1, Corai. Sai de PS1, Corai. Eita, PUDO! É, joga. O Pato Donald já esqueceu, mas eu tô vendo também. Eu tô vendo também. Pera aí, tá xingando todo mundo, e o maluco ali tá digitando várias coisas ali. Tá fazendo pipoca, rapaz. Uh, gerou uma cara da Rete. Que isso? Uh, pipoca. Ele vai quebrar o controle, eu não falei? Aí, joga aí! Pegou com a tuna e engoliu um bagulho. Ixi, que onda essa, meu. Ih, ligou a TV. Vê o nosso famoso reporte! Daisy, você está em casa! Obrigado, Roderick. Eu estou na verdade... ...não que estamos pegando essa mulher aí, colega. Agora que eu finalmente encontrei uma forma de entrar no seu templo secreto, você não sabe quais são os novos planos terríveis. Ele é o meu irmão! O que? Nunca consegui zerar esse jogo. É o quê? É... Se eu não subir... Vai morrer! A mulher vai morrer, colega! Vai dar merda! Vai dar merda! Ele está trabalhando em uma máquina muito estranha. Que merda é essa? Que isso? Parece um bapho, colega! Pegou a mulher! Vai aparecer lembrando, colega... FUDEU DE VEI! Pegou a mulher de jeito, colega! Vou salvar ela! Eu vou pegar ela! P.I.R.M.U.K.E! C.A.R.M.U.K.E! P.I.R.M.U.K.E! 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 Teleporta! Eu estou com medo, Daisy! Eu vou salvar você! Ei! Ele vai embora muito bem! Um momento, minha máquina não tem suficiente poder! Eu preciso da sua ajuda! Vamos lá! O que é isso? Não! A coragem já sumiu! Eu posso salvar aqui! Posso falar com o maluco doidão ali! Maluco doidão! Pô, vamos esse maluco! Eu vou aqui no primeiro estágio de fases! Eu vou fazer duas fases por vídeo! Se a fase for muito longa, eu vou fazer só uma! Se for por curta, eu vou fazer duas! Uhul! Primeira fase aqui na Forest, Edgar! Pim! É o quê? Rapaz, cheguei aqui na fase aqui! Um tempão quando joga esse jogo, eu não lembro de nada! Cura aí! Que jogo? Do patodont de PS1! É verdade! Ih, o maluco falou que foi viajar! Ótimo! Falou que tá de férias e tacou o balde por... Pá! É verdade! O que? É verdade! E aí, eu acho que tem que dar bundada. Quadrado tu dá pra cara... Acabou. Só isso. Isso aí. Eu dei uma pisada ali, mas servi. Oh, senão vai gravar. Primeira face, eu acho que é fácil, né, Cori? Não lembro muito bem de zoom. Opa, checkpot! Sei lá, né? Já jogou esse jogo? É, claro. Eu acho que eu já zerei. Mas faz muito tempo que eu lembro bem. Mas como é que é? Ai, meu Deus. O touro tá vindo aqui atrás de mim, Cori. Corre, negado. Se eu não me engano, acho que é a última fase. Acho que é uma pata, que é uma bruxa, um bagulho desse. Que merda é essa, cara? Eu nunca consegui zerar esse jogo. Não sei porquê, eu não lembro. Gui, o pato Donald pegou o especial do Sonic aqui. Tá toda estrelinha. Uhul! Não, não, não. Qual o nome desse jogo? Ih, rapaz, não lembro agora não. É Quark PS1. Não, é o nome do pato Donalds em inglês e alguma coisa assim de... Opa! Tem cinco minutos pra pegar o... Cinco segundos pra pegar o urso. É, Donald Duck, péssimo. Donald Duck... Uhul! Opa! Ele pegou e tá rebolando o pato Donalds. Ah, do... É Donald Duck Quakers. Não, 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 não. Eu achei aqui. No... É esse mesmo que eu tinha jogado. Aí o povo ama. O pato Donalds pegou aqui o urso aqui, deu uma rebolada por aí. Opa, o outro urso tá ali na frente. Ah, tio. Vai, 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 vai. Pegou. Uhul! Ah, rapaz, olha a dança envolvente do pato Donalds. Tô um mito. Tô um mito! Porra, aqui. Isso não é. Ah, como que eu subo aqui? Só vou dando, né? O que é essa merda? Cadê o apagarada do pato Donalds? Pegou o último urso, Kurai. Ele tem outra rebolada, o pato Donalds. Uhul! Uau! Eu me lembro dessas paradas aqui, Kurai. Tipo, ela tá amarelo e azul. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Só que a terceira tá apagada. Kurai, que é por quê? Por quê? É, mas... Tu não lembra, Kurai? Eu não lembro, pô. Foi até pouco de vez. Eu acho que é porque eu posso jogar de novo pra bater meu tempo. Eu acho que se eu for mais rápido, eu vou tecer na luz e se acende. Eu acho que é isso. Oh! Não lembra agora. Eu vou tecer na segunda fase que é ter Jorge, Kurai. Opa! Já tem um gambá pulando ali na minha cara ali, ó. Você não tá pulando. Ah, se eu apertar X pra cima. X. X de novo ele tá... Isso. X em quadrado ele dá um suto. Uhul! X em quadrado ele dá uma bundada ali que eu vi ali, Kurai. Eu não sei aqui. O velho tá perdido. No todo. Aqui nesse jogo se tu tomar uma porrada do Pato Domic fica puto, Kurai. É. Tem um maluco aqui com uma... Esqueci o nome, Kurai. Que caça... Caça padrinho mágico. Rede. Rede. É, tem uma rede aqui puta aqui atrás do... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Que faleceu! Pato Donald! Ele faleceu! Se eu não faleci, caí no abismo ali, vamos! Foi aqui, Kurai. Pula! Isso! Duas vezes tem que pular. Esse é o bicho é o mesmo, hein doido. Pula, Dex? Oh, ia falar Dex, tem aí Kurai. É... Me perdi aqui, desculpe. Pato Donald! Vem cá, é muito louco. É, Pai. Mas hoje eu vou voltar a ir. Eu tô muito doido, tô muito doido. Foi recente que eu acabei de entrar o Dexter. Foi só o quarto vídeo. O Pato Dexter. Que? O Kurai tá numa vibe louca. Vem, acabou de falar. Foi recente que eu acabei o Pato Dexter. Corre! 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 Corre, Kurai! Corre! 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 Corre, Negada! Corre, Kurai! Pega! 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 Deu até a reboladinha, rapaz. Vamos lá, outro jogo é que o velho me joga. Outro jogo é que o velho me joga? Outro jogo é que o velho me joga? Como assim? Outro jogo é que o velho me joga. Ué, outro jogo é que o velho me joga. Ui! Ai, Top Gear! Nossa, ai, Top Gear. Ui! Sei lá. O GTAtor falou que não tá achando. O! É... Toquei Corre, eu não sei se o Kurai procurou. Curve, eu não sei se o Kurai procurou. Corre, eu não sei se o Kurai procurou. O! O! Que faleceu! Repetiram o mesmo erro! Toda hora! Toda hora! Porra! Para de ser burro! Ui! Quase! Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Será que tem um mate? Levou uma porrada, maluco. Toda mesmo. Cadê o urso? Onde que ele tá? Cadê o quê? O urso, porra! Vá! Quanto todo! Eeeeeeeeeeee Tô até reboladinha Mas isso não é Olha aí rapaz Vai se jogar não, Dexter De... Porra, de novo! Dexter não, caramba, pato do outro Tá difícil hoje Pula que o Alce tá acima de tu E isso? O velho ainda tá muito joio Mas eu não tô é outro jogo que vem jogando oi sai sai da frente nega peguei rebolando tudo curar que demais ai que delícia outro jogo que o verão me joga outro jogo que o verão me joga só falta mais um jogo eu acho bom então curai se despede aí que esse vídeo fica por aqui o próximo as duas outras fases que tem aqui porém no primeiro estágio de fazer se despede aí curai é tá bom é eu tô brigado por tudo que você já tá aqui até agora é o curai agradece imensamente por todos vocês que assistiram até o próximo vídeo e valeu eu acho tchau tchau pessoal até o próximo detonado de pato dono de dps o que o dan ama demais por aí